Chegou aquela hora de falar para aquelas que amam de paixão a sua casa E vou falar de Rainha das Noivas, a Rainha das Noivas, que é aquela loja que há tantos anos Veste a casa dos gaúchos, não é? Porque tem desde cortina, tapete, cama, mesa, banho, utensílios E que agora tem uma loja conceito na 24 de outubro, esquina, com a Quintino Bocaiuva A Rainha das Noivas já está há 70 anos no mercado, é muito tempo, não é, gente? E hoje a Rainha das Noivas trouxe um roupão, aquele roupão que a gente quer usar Porque está aberta a temporada dos roupões e eu vou começar por essa aqui, ó Olha, queria ter uma pitoquinha, queria que a Júlia fosse pequenininha ainda para poder usar Esse conjunto aqui com ela, tal mãe, tal filha Vocês não têm noção o que é o toque, tá? Esses roupões, eles têm um toque de seda Olha o que é essa gola e a manga, gente Eles são muito delicados, muito macios Perfeitos para essa época Eles esquentam na medida certa E a vantagem, assim, quando a gente pensa num roupão, a gente pensa naquela coisa que não nos dá muita mobilidade E esses não Eles são bem molinhos e a gente nem sente, não pesam nada E aqui, ó, nós temos esses também com toque de seda Maravilhosos, da Cassiumara Essa era uma marca que eu não conhecia Conheci ela na Rainha e estou encantada O toque disso aqui é maravilhoso E olhem o que são as padronagens Fendi com poá branco Rosé com poá branco Branco com estrelinhas marinho E rosé com corações brancos Não, eles estão um arraso Eles são perfeitos para um presente Não é? Mas são perfeitos para nós também Para nós usarmos em casa Sem pensar no peso do roupão, não é? Porque eles são leves, macios e super quentinhos